Olá para todo mundo que está assistindo a este vídeo aqui. Hoje eu vou continuar a série de I Wanna Be The Guys. Enfim, esse jogo aqui que é bem desgraçado né, vamos... Agora, esse jogo aqui ele... A última vez eu derrotei o Bowser. Vamos ver se eu consigo passar dessa sala nesse vídeo aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que lembrar que o pulo baixo do I Wanna Be The Guy é mais alto do que o pulo baixo dos outros jogos de I Wanna Be The Guy. Por exemplo, agora. Eu tenho que lembrar que é mais baixo o pulo. O pulo do I Wanna Be The Guy é diferente. Eu fico acostumado com as mecânicas dos outros jogos que eu joguei aqui. Mas é muito alto esse pulo, fi. É muito alto esse pulo, olha isso. Eu estou apertando só de boa assim e ele dá um pulo mal alto. Ele dá tipo um pulo alto, mas nunca é o suficiente né. Também acostumar com isso aqui vai ser um adorno no... 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 Aí... Ali se eu apertar ali você podem ver de uma alavanca ali que bate ali. Pois bloas lá meio balanças... Aí nasce o�. Então... Tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que... Eu tenho que pular bem... BEM baixo mesmo, só que comigo. Só que quando eu chego aqui o pulo baixo ele fica mais alto. Tipo, o Michael, que é o criador desse jogo, ele é tão esperto, que ele fez as mecânicas mudarem de uma sala pra outra. Sério mesmo, as mecânicas mudam nessa sala, elas são diferentes. O que é muito bizarro. O pulo baixo é extremamente mais alto. Não dá pra entender muito bem como funciona a WDH, mas vamos lá. Chegamos aqui... Ah, meu filho. Peraí, isso não vai dar certo. Hum, o jogo fechou, droga. Na gravação o jogo fechou, putz. Por que que ele faz isso? Pelo menos o jogo tá aberto aqui, tá bonito. Beleza. Tá, coloca nos vários aqui, né. Beleza, vamos lá. Já tem bastante mortos até aí. Tá. Oh, caraca. Puta vida. Essa parte aqui, essa parte é complicadinha, viu. Esse jogo inteiro é meio complicado, por verdade. Eu comecei a jogar ele aqui, mas beleza. Acontece, né. E lembrando que você jogando... Você jogando vários fangames de Iwana BDH aí não vai fazer você melhor desse Iwana BDH aí original, ok? Então pode tirar o cavalinho da chuva, que não adianta você ficar treinando aí em vários mil fangames. Porque não adianta, não adianta. As mecânicas do Iwana BDH aí elas são diferentes dos fangames. No caso do fangames, eles têm uma mecânica melhor, geralmente. E se tem pior, isso é um mau sinal. O Iwana BDH, ele realmente... É, isso aí, por isso que eu tô falando da boca pra fora, mas não. Esse jogo, realmente, ele... De todas as mecânicas do jogo de Iwana BDH, ele é o que tem as piores. Sério, o Gaiden é melhor que as mecânicas do Gaia original. A mecânica do Gaia original é bizarra. É bizonha a mecânica dele. Eu não sei como é que ele fez pra inventar essa mecânica bizarra aqui, o Michael, né? Deve ter tido um trabalhão. Mas, mas... Enfim... Lá. Então, lá... Mas é bacana o jogo original ser pior. Porque isso mostra como... Como esse jogo é realmente retardado, né? No fangame, acho que eles... Às vezes eles fazem um negócio meio elaborado demais. Mas tem que ser ruim. Tem que ser meio ruim, né? O jogo. Que nem o próprio Michael disse. O jogo tem que ser ruim. É um jogo feito pra ser ruim mesmo. Mano, é um jogo feito pra ser exatamente bom. Então... Então, aí... Mal aí do fangame de tentar fazer as expectativas subidas, pessoal, né? Boa. Pra falar a verdade, o segundo jogo esquisito... Que tem as mecânicas mais esquisitas depois do Iwanda Be The Guy, eu acho que é o Bosch. As mecânicas do Bosch são bem bizarras também. Elas são melhores que do Iwanda Be The Guy, obviamente. Mas elas são bizonhas ainda. Ah! Pera aí. Aí, foi. Ah! O negócio é atirar ali. Hum... Tá, beleza. Tomar cuidadinho aqui. Caraca. Odeio quando eu não consigo acertar o cara ali. É ruim isso aqui, hein? Lá. Lá. Faz um negócio aqui. Vai começar a descer os bichos. Cadê? Ah! Por que sempre? Tem que sobrar um bendito. Eu odeio quando sobra esse zoom aqui. Dá uma raivinha, mas... Ah! Esqueci do pulo. Caceta. Tá difícil o jogo aqui, hein? Agora a coisa começou a ficar complicada de verdade. Não, mentira. Não tá complicado não. A coisa começa a ficar complicada no boss do Drácula. Ali, ali complica... Complica mesmo. Ali complica mesmo. Se não me engano, deve ter algum I Wanna Be The Guy remake por aí, né? No Delicious Fruit. Só não sei exatamente como... Como que é o negócio. Eu acho que deve ter. Não é possível que ninguém tenha feito o remake desse jogo aqui. Porque ele é muito... Ele é bizarramente... Estranho. A minha carica dele. É o que mais faz ele difícil, na verdade. É realmente a mecânica estranha dele. E isso não é brincadeira, não. Eu queria que eu estivesse brincando mesmo. Até eu queria que eu estivesse mentindo sobre isso. Mas não. Ele é meio bizarro mesmo. Eu tô um pouco pior que ontem também. Então... Então... Se eu tiver muito... É, se eu tiver muito ruim aqui é porque eu tô ruim. Beleza. Ontem, né? Quero dizer, tipo... Whatever. Não sei quando que eu vou estar passando esse vídeo aqui. Porque eu gravei ontem o negócio. Hoje choveu pra caramba na minha casa. Então... Então... Aí eu... Aí começa a vir um monte de bicho chato. Isso é uma porcaria, né? Não vou falar a verdade. Só desgraça da vida. Insetos são as porcaria. Por isso que o nome deles são insetos, né? Não... Não... Eles deviam uns... Cadê elas? Elas tão meio longe. Vou ter que trazer isso aqui. Pra elas voltarem nos seus lugares. Caraca. Talvez isso demore um pouco. Então... Então, né? Vamos lá. O negócio aqui é... Ter paciencinha. Vamos lá. Ter uma paciência de jovem aqui, né? Tanto... Acho que a própria comunidade do Ayurveda Billy Guy... Eu já falei isso em algum outro vídeo, né? Mas... A própria comunidade do Ayurveda Billy Guy... Tem um pouco de ódio por esse jogo aqui. Apesar dele ser o original. E é certo, né? Vamos dizer... O jogo ali foi feito... Esse jogo aqui foi feito justamente pra ser tipo um Cat Mario da vida. Tipo, esse jogo aqui é uma... Umas cinco vezes mais difícil que Cat Mario. Então, é... Complicadão. O Ayurveda Billy Guy é um jogo único, né? E é legal que ele se destaca... Entre os fungames, né? Porque... Porque... Porque ele é diferente mesmo. Ele não é igualzinho. Ele é... Ele é consideralmente bem diferente, né? Ambos em termos de level design e coisa assim. Eu acho que no começo o fungame era meio... Era meio ruinsão. Que nem o Ayurveda Billy Guy original, assim. Tipo, até pior, eu acho. Mas... Com o tempo eles inventaram uma... Uma espécie de Lunar Magic ali. Pô... Pô... Pô, tá igual na BD Guy da vida. E aí... E aí... E aí o... E aí o pessoal consegue criar jogo bom, né? Partir. Esse aqui é o... Michael criou do zero, né? Ele usou aquele Multimedia Fusion ali, né? Um bagulho WTF do caramba. É... É... É um aplicativo podre lá que ele usou. Aplicativo bem, bem, bem ruimzão mesmo que ele usou pra fazer isso aqui. Sinceramente, eu... Hum... Tenho a mínima ideia que de todos os negócios que ele for usar, o cara usou um negócio que crasha tanto assim, mas é beleza, né? Dá pra perceber que ele... Que ele sabe que o negócio crasha porque ele pulou pra trollar ali mais pra frente lá, né? No Castelo do Guy. Então ele... Então ele sabia que o jogo não era lá daquelas coisas, né? Que ele sabia que o jogo... Tinha... Tinha uns... Tinha uns bugs... Cagados, assim. Eu não acho que ele... Ele fez esse negócio de crashar de propósito. Eu acho que aquele negócio de crashar mesmo é porque... É porque era muito bugado na época de 2007 o negócio. Ai, caramba. Tá, enfim. Isso aqui demora pra caramba. Demora... Bastantão mesmo. Tem um monte de bicho estranho voando no meu parco aqui como... Previsto. Porque choveu. Aí começa a entrar esse monte de... De carambolas aí. Se eu abrir muita boca, é capaz deles entrarem na minha boca, né? Nesses vagabundos aí. Inseta é uma desgraça, né? Ele invade o território dos orros aí só porque não conseguiu dominar o planeta primeiro. Fando de imbecil mesmo, esses insetos. Tem que tudo morrer mesmo. Sinceramente, viu? Opa, mas se matar inseto o sapo vai morrer. Pai, eu caguei pro sapo, tá ligado? Me foda-se o sapo. Me foda-se o bicho que come o sapo também, que eu não sei o que que é. Contanto que inseto seja extinto, a gente tá bem. A gente tá bem. Tem que mesmo é... Tem que mesmo botar pra fuder mesmo. É isso aí. Acabou. Olha o quanto bicho aqui. Caraca, estão uns bichão bem louco aqui, hein? Tem um bicho multado aqui no... No doido aqui. Olha o Hammer, irmão. Ai, 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 ai. Level design bonito esse aqui. Eu não vou nem falar mais mal do Michael porque... Porque não vai dar em nada isso aí, né? O cara já deve ter... Provavelmente ele já deve ter recebido ameaça de morte pra ele estar vivo até hoje. Então o cara deve saber como lidar por esse tipo de coisa. Então nem adianta. Quem faz esse tipo de jogo, eles estão ligados que vai ferrar muito pro lado deles se descobrir onde eles moram. Então os caras tem que se esconder mesmo. Tem que construir um bunker mesmo em volta deles. Antinuclear. Pra não morrer mesmo. Porque... É isso, né? É isso, se eles dão valor à vida deles. Porque, senão... Newton Takemoto, o criador do Kaisomaru, né? Esse aí já deve ter morrido faz tempo. Já faz tempo que esse aí deve ter morrido. O cara é japonês lá. Deve ter chegado lá. O pessoal batido na porta dele e falou É agora, sai de casa aí que a gente tá aqui com essa metralhadora pra te fuzilar, rapaz. Deve ter acontecido isso mesmo em alguma coisa assim com ele. Porque nunca se ouve falar mais nada desse cara aí. Pelo menos pelo que eu sei, né? O senhor vai saber, né? O Michael não sei se ele tá vivo ainda não, bicho. Eu acho que esse demorio deve estar ainda, que ele tá fazendo outro jogo aí. Espero que... Espero que ele não faça um jogo todo bugado que nem o I Wanna Be The Guy. Se é o Michael que tá fazendo, pode esperar que o jogo vai ser difícil, viu? O jogo vai ser difícil. Sem dúvida nenhuma. E não é a I Wanna Be The Guy 2, tá? Pra quem aí tá esperançoso, não é a I Wanna Be The Guy 2. Nem a continuação do Guy, né? É um jogo totalmente diferente ali. Um jogo de otaku fedido que ele tá fazendo ali, porque, né? O cara manja desse tipo de coisa aí. Deve ter jogado bastante aí o I Wanna Be The Camille aí. Deve ter virado um otaku drogado aí. Esse demônio. Opa. Ai, caramba. É, beleza. Vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, porque isso aqui tá chato pra caramba. Enfim, no próximo vídeo eu já vou começar ali naquele outro canto ali, beleza? Então é isso aí. Falou, fui. Fui.